Hoje nós vamos falar sobre viver em função de alguém ou viver em função de algo. Existem pessoas que, depois de um determinado acontecimento envolvendo uma pessoa, ela começou a viver em função daquela pessoa. Por exemplo, eu já vi mulheres que deixaram de ser esposa para ser mãe. O filho nasceu, ela esqueceu que ela tinha marido e agora só vive em função do filho. Está errado, está errado. Aí traz o filho para dormir na cama com o casal, aí começa a ter vários problemas. Homem também faz isso, eu já atendi homens que, depois que se tornaram pais, deixaram de ser maridos. Começaram a viver só em função do filho, está errado. Eu já vi pessoas que, depois que foram passadas para trás, depois que foram lesadas, prejudicadas, começaram a viver em função da mágoa, do ressentimento, do ódio, sem conseguir vencer ou esquecer o que aconteceu. Depois que ela foi traída, parou de viver. Depois que algo de ruim aconteceu, ela fez com que aquele algo de ruim fosse um marco na vida dela. E não só coisas ruins, coisas boas também. Eu já vi gente tirar Deus do coração para botar uma pessoa. Que é isso, bispo? Eu já vi. Eu já vi que começou a endeusar o marido, começou a endeusar a esposa, a ponto de perder a comunhão com Deus por causa de uma pessoa. A Bíblia fala que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Eu amo Deus mais do que eu amo a minha esposa. Ele está em primeiro lugar. Amém? Eu não vou desagradar a minha esposa, desagradar a Deus para agradar a minha esposa. Não vou. Eu não vou. Se ela contar um dia que eu desagrade a Deus para agradá-la, ela está perdida. E eu sei que ela é assim também. Que eu sou o segundo na vida dela. Que eu não sou o primeiro. O primeiro é Deus. Se você tem que, quando você vai se relacionar com alguém da igreja, você que está solteiro e está buscando alguém, esse é o termômetro. Se você colocar na sua vida alguém que não coloca a Deus em primeiro lugar, você está entrando num relacionamento que tem prazo de validade. Vai terminar. Porque se ele não respeita a Deus, ele não vai te respeitar. Se ele não ama a Deus em primeiro lugar, mais cedo ou mais tarde, ele vai trair. Ela vai trair. Ele vai mentir. Ela vai mentir. Porque Deus, a minha vida com Deus, é a base para a minha vida com todas as outras pessoas. Compreende sim ou não? Por exemplo, o rei Saul, eu vou ler um versículo de Samuel, queria só que você olhasse para mim. Olha só o que diz. Saúl tinha Davi em suspeita. Então, Saúl temeu muito mais a Davi. E Saúl foi, todos os seus dias, inimigo de Davi. Saúl começou a viver em função de quem? De Davi. Ele alimentou o ódio de Davi todo dia. Ele tinha uma mágoa de Davi e ele alimentava essa mágoa todo dia. Ele vivia em função de Davi. Ele acordava de manhã. Como é que eu vou matar Davi? Ele estava de tarde. Ai, eu tenho que acabar com Davi. De noite, quando ele ia dormir, eu tenho que pensar aqui, o que eu posso fazer para acabar com Davi? Isso faz a vida da pessoa travar. De repente, você está assim também. Mais preocupado com alguém do que com você. Na terapia da morte, a gente já atendeu casos de pessoas que ficavam pesquisando na rede social sobre o ex, sobre a ex, para saber como é que o ex está, como é que a ex está. Ai, meu Deus, ela já está namorando. Eu tenho que arrumar um namorado. E ele já casou. Eu tenho que casar. Quer dizer, ai começa a tomar um monte de atitude impensada, porque no coração está uma pessoa. E eu não posso deixar que uma pessoa esteja no meu coração. Quando isso acontece, ou é porque a pessoa não tem o Espírito Santo, ou porque ela deixou o Espírito Santo de lado. Que foi o que aconteceu com Saul. Ele ficou tão obcecado em acabar com Davi, que ele esqueceu de todo o resto. Tem gente que está tão obcecada por algo que aconteceu, que ela esquece de olhar para frente, que Deus tem coisas novas para ela. Sabe quando é que a pessoa está assim? Quando ela roda, 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 e volta para o mesmo assunto. É um assunto que não está resolvido. Eu já atendi muita gente assim. Que você está já falando do agora, e ela volta lá para trás, lá para o passado. Ela está obcecada. Está dentro dela. Ela tem que se libertar. Quando a gente fala de libertação, tem gente que acha que é só de demônio. Não é não. Você tem que se libertar também de certos eventos que estão dentro de você. acontecimentos que te marcaram. Tem gente que está magoada com Deus. Você só vai ser salvo se Deus for o primeiro. Olha só o que diz Lucas capítulo 12, versículo 13. E disse-lhes um da multidão, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo o quê? A herança. Se você vê os versículos anteriores, Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. O discurso estava aqui em cima. Jesus falava sobre o Espírito Santo. Aí, no meio da meditação, da pregação, alguém levanta a mão e fala, Mestre, fala para o meu irmão me dar a minha parte da herança. Eu já vi gente, na hora da busca do Espírito Santo, levantar algo de família. É para buscar o Espírito Santo, e a pessoa está levantando papel de dívida. É para buscar o Espírito Santo, está com a foto do netinho, da netinha. Está errado. Agora, a hora da palavra é para a salvação da sua alma. Amém? A busca do Espírito Santo é para você se aproximar dele. Era o que estava acontecendo aqui. Jesus falando de um assunto, e o sujeito vai e pede para que Jesus repartisse a herança. Versículo 14. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelaivos e guardaivos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, que é o que vai contra o que as pessoas dizem lá fora. Jesus está falando, a vida de uma pessoa não está baseada no que ela conquistou, nem em coisas, nem em pessoas. O exemplo de Saúl, ele colocou Davi no coração dele, e esse homem tinha a herança no coração dele. Aí Jesus diz assim, no versículo 16, e propôs-lhes uma palavra, uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Quer dizer, ele já era rico e agora tinha produzido com abundância, estava ficando mais rico. E ele arrazoava consigo mesmo, falando com ele mesmo, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha o problema dele. Qual era o problema dele? não tinha onde guardar tanto dinheiro. Não tinha onde guardar tanto fruto. Tem gente assim nesse mundo? Que não sabe o que fazer com o dinheiro que ganha? Tem ou não tem? E disse, farei isto, versículo 18, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali, recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. e direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha o que ele diz. Ele teve o que humanamente falando seria uma boa, uma boa ideia. Mas olha o que Deus falou para ele, versículo 20. Lê em voz alta, 20. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Olha só. Você não vai aproveitar nada do que você conquistou, porque você vai morrer hoje. você vai morrer essa noite. E a tua alma vai para onde? Porque você só se preocupou com as coisas desse mundo. Não se preocupou com a sua alma. O que você tem hospedado dentro do seu coração? O que ou quem? O que você hospeda no seu coração te transforma ou te deforma? Como assim, bispo? Saúl, ele foi se deformando. Com aquela mágoa dentro dele, aquilo que estava dentro deformou o lado de fora. Saúl começou a ficar endemoniado. Sabe como é que ele morreu? Ele se matou. O rei Saúl se jogou na própria espada. Olha como é que ele terminou. porque o que ele estava hospedando dentro dele deformou ele dessa forma. Tem gente que está com a vida deformada. Está com os pensamentos deformados porque ela hospedou algo dentro dela que não era para hospedar. Agora, quando você coloca dentro de si o Espírito Santo, a presença de Deus, prioriza ele, ele te transforma. Amém? Você vê, tem testemunhas que a gente pega da pessoa que recebeu o Espírito Santo que se libertou. Sabe, a felicidade, a pessoa não dormia, agora está dormindo porque colocou dentro de si quem? O Espírito Santo, Deus. Agora, Deus não pode ficar disputando com alguém. Sabe, tem gente que ela quer Deus, mas também quer as coisas desse mundo. Ela quer Deus, mas também quer que, sabe, dividir o coração com outras coisas. Não dá. É tudo ou nada. É como um casamento. você aceitaria se o seu marido ou a sua esposa chegasse para você e falasse, olha, eu sou seu todos os dias do mês, menos um. Mas você quer fazer isso com Deus. Ó, Deus, eu sou do Senhor enquanto eu estou na igreja, mas quando eu estou fora, ó, eu sou do Senhor sempre, mas quando eu estou na internet, ó, eu só não sou do Senhor quando eu estou com o meu namorado que é minha namorada, porque o Senhor sabe a carne é fraca. quer dizer, você não aceita algo, mas você quer que Deus aceite. Você não aceita um tipo de relacionamento, mas você quer que Deus aceite isso. Tem gente que até hoje não se batizou nas águas, porque ela sabe das coisas erradas que ela faz e não quer deixar de fazer. Hoje à noite te pedirão a tua alma. E aí? Imagina que hoje à noite você vai ter que prestar conta da tua alma. mas eu quero eu quero que você pense o mundo lá fora não faz você pensar sobre isso, nem as religiões. As pessoas elas tentam evitar ao máximo o julgamento final. Sabe por quê? Porque elas sabem, a maioria sabe que ela não está apta para o reino dos céus, porque não paga o preço. A gente tem que pagar o preço, pessoal. Você quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Tem que pagar o preço. E é caro? É a tua vida. Não é 1%, não é 50%, não é 99%, é quanto? Não ouvi. 100%. Olha só o que diz. Vai ali para o versículo 30, por favor. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisai delas. Jesus sabe de tudo que você precisa. Você não precisa ficar correndo atrás de nada e de ninguém. Ele sabe, ele continua dizendo, buscai antes o quê? O reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa ficar desesperado com os problemas que ainda não se resolveram. com as coisas que você ainda não conquistou. Não fica aflito, não. Busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Coloque em primeiro lugar Deus na sua vida. Antes de tudo e antes de todos. Olha que bacana o que ele diz no versículo 32. não temais ó pequeno rebanho porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Meu Deus do céu. Jesus está falando assim chama a gente de pequeno rebanho. Meus pequeninos. Ele está dizendo fique em paz. Deus se agradou de dar o reino dele para vocês. Você acha que ele vai deixar você na mão? sabe? A gente fica ansioso fica preocupado perde a paz e Jesus está falando para tira essas coisas do seu coração. Tira essas pessoas do seu coração não hospeda dentro de você o que não presta me coloca no centro da tua vida. Me coloca em primeiro em primeiro lugar. Amém gente? E para concluir leia o último versículo o versículo 34 porque onde estiver o vosso tesouro ali estará também o vosso coração. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem vivido em função de alguém? Não responda. Pensa. Você tem vivido em função de alguém ou de alguma coisa? Pensa. Tem gente que ainda não recebeu o Espírito Santo por causa disso porque ela está vivendo em função de alguém ou de alguma coisa. Ela ainda está lá no passado. Ela ainda não perdoou. Ela ainda não abriu mão daquilo que está dentro dela. Ela faz daquele acontecimento um tesouro maldito porque está dentro dela ela enterrou dentro dela como um tesouro. Está na hora de você desenterrar essa mágoa. Desenterrar o seu pecado o bispo mas o que eu fiz foi terrível então tira isso põe para fora pega essa pessoa que está dentro de você que determina os seus passos põe no altar faz dele o primeiro na sua vida. Amém.